Vamp, gente! É essa novela que foi um fenômeno para todos os brasileiros. Vamos combinar, né, Fih? Não, e nessa novela era um negócio assim de… sede, né, assim… Não, sede de coisa boa, né, Fih, poxa. Sede de coisa boa, né. Inclusive, o pessoal do Novelei tava passando uma vontade lá enquanto a gente em casa tava como, Eduardo… Comendo, bebendo a nossa boa Coca-Cola sem açúcar num momento gostoso, num momento família, juntinhos. Ai, maravilhosos, gente. E Coca-Cola e Novelei, gente, clássico junto de clássico. E quando a gente une essa tradição de dividir momentos legais com quem você gosta e Coca-Cola, a magia acontece. Falou tudo, inclusive, passa essa Coca-Cola pra cá, né. Não, meu Deus do céu, então me dá essa daqui. Porque vai que o Vlad aparece, não é? Ai, meu Deus do céu, vamos fazer um brinde? Vamos, inclusive… Não, não, não! O Vlad está aqui agora, Eduardo! Olha isso, gente!